Olá, seja bem-vindo ao canal Marcelo Braga. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e fique ligado em todas as nossas atualizações. Aqui no canal tem vídeos toda semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Rio de Janeiro, aeroporto Santos, Dumont e Vitória, portão de embarque não alterado, para o portão L, seu embarque é imediato. Não, não, eu sentava pequeno. É, nós sentava linda. Olha, nem um barulho. Não. E aí que é assim, né, velho? Parece que dá um uso aqui, ó. Não, não. Tem uns carinhos, meu amigo. Ah, tá fumado aqui. Não, não. Vê, Samuel. Vê, Samuel. Vê, Samuel. Sentar na saída de emergência, podemos trocar. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. Aqui é necessário que você mantenha seu cinto afivelado. Sempre que o aviso luminoso estiver aceso, acorde destruído pela tripulação. Aproveite para utilizar o seu celular antes de fecharmos as portas. Embarque encerrado. Já em frente, senhor. Partindo de Maringá para Confins. Está passando você para cada vovó rolando. Estão esperando o carro para a moto. Estão esperando o carro para a rua. Estou esperando o carro para a moto. Tchau, adeus Maringá, tchau 10 horas e 20 minutos 16 de fevereiro 18 de fevereiro 15 de fevereiro 18 de fevereiro 18 de fevereiro 19 de fevereiro Vou descer da linha, cai a rede, vai interligar na rede, vou descer na parede e pelo menos, aí interligar aqui na rede, você passa aqui. Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Vamos ver se a acumulação é de 5.000 pontos Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Vamos ver se a acumulação é de colocar as cartas disponíveis para o outro lugar Zulvoo 4234, Cristina, Goiânia, a chamada final para embarque, a porta longe, letra C. Zulvoo 6218, para Salvador, cliente Maria Inês Graço, última chamada para embarque, portão J. O tempo lá em confins está com poucas nuvens, 26 graus, mas quando mais próximo a gente atualiza as informações, o horário de pouso é a meteorologia. Obrigado pela atenção, aproveitem o voo, relaxem e até daqui a pouco. O tempo aí a gente deixa de av động, vamos só para sair daqui, vem aqui, vem aqui. Vem? Vem? Cartaítica isat no centro da banho. Vamos lá. 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 Vamos lá.